Olá, meus amigos e amigas de Bicaraí. Hoje é um dia muito especial para a nossa cidade. O dia em que comemoramos 68 anos de emancipação política, de uma história construída com muita luta, com muito sacrifício, de homens e mulheres guerreiros que fizeram com que Bicaraí se destacasse no cenário estadual, no cenário nacional, como uma cidade que a gente tem orgulho de viver aqui. Vamos juntos trabalhar para que a gente possa ter uma cidade cada dia melhor. Uma cidade em que a gente tenha a certeza de que no futuro nossos filhos, nossos netos estarão seguros, estarão capazes de realizar aqui os sonhos que sempre defendemos, os sonhos que sempre sonhamos. Queremos ter a oportunidade de trabalhar a cada instante, a cada momento, no sentido de fazer com que as nossas realizações possam ser o caminho para que a gente tenha a nossa cidade, a nossa vida cada dia melhor. Legenda Adriana Zanotto